Muito bem, voltamos aqui com o nosso programa. Olha, amanhã começa o Feste Verão. Você já está preparado aí? Já adquiriu o seu ingresso, o seu acesso na central do TIC? São N atrações, né? Amanhã para o Feste Verão. Lorival Oliveira, o presidente da SBT, vai estar aqui no programa de amanhã falando sobre as atrações, mas vocês já sabem quais são, né? Safadão, a Solange agora é só o Almeida que é tratada. Bel Marques, grande Bel. Domingo tem Larissa Emanuela, Anitta, aí para a garotada. Nós temos também... Quem é? Vai me lembrando aí. Show da Lore, quem mais? Vamos mais, Harmonia, Aviões de Forró. Quer mais? É isso aí, é Festa Amanhã que não acaba mais. Devil Novaes, né? É Sofrência com Marília Mendonça. Então, se prepare aí. Feste Verão, corra, adquira o seu ingresso. Sexta, sábado e domingo. E Lorival conta mais no programa de amanhã. Estamos aqui em nome da Unicat, a nova Unicat, sendo preparada com muito carinho e com muito amor para você. Equipe médica do mais alto gabarito equipamentos da última geração. Olha, segunda-feira, volta às aulas. Para muita gente. A criançada gosta, né? Criançada que está nos assistindo agora, eu fico falando. Aí a criança, aquela que já tem uma compreensão maior, 10 anos, 11, 12, fica dizendo assim. Batalha, ainda fica relembrando isso. Segunda-feira a gente tem que acordar cedinho, porque tem aula. É isso mesmo. Aí o papai e a mamãe vai no Lojão Façolto e adquire os melhores produtos. O caderno para desenho, a caneta. Enfim, vocês acompanham o que o Lojão Façolto tem para lhe oferecer. Acompanhe aí agora. É por isso que eu recomendo, na hora das suas compras, o melhor local. Lojão Façolto, Aracaju, Estância e Lagarto. Bom, voltando aqui para a conclusão deste programa de hoje aqui, que foi muito importante para que vocês pudessem acompanhar toda essa questão da febre amarela, do mosquito da dengue, chikugunha, etc. e tal. com o coordenador em campo do programa municipal do Aedes, que é o Jefferson Santana, e o Zinei Simões, da coordenação do programa municipal de imunização. Então, voltando para a conclusão do programa com eles dois. E o Zinei, quais as principais recomendações que você faz no que diz respeito à febre amarela, para que a população não entre em pânico, não é isso mesmo? Isso mesmo. Porque não existe esse perigo de uma epidemia. Não, não existe. Na verdade, aqui não é uma área endêmica, como eu já falei. As pessoas não precisam se desesperar. A vacina é disponibilizada para quem vai viajar e para quem vai viajar para municípios endêmicos para a febre amarela. Também vale ressaltar que quem já recebeu essa vacina anteriormente não precisa tomar mais. O Ministério da Saúde emitiu uma nota informativa ano passado, onde coloca que apenas uma dose única que confere proteção para toda a vida. Então, quem já tomou a vacina da febre amarela não precisa de reforço, não precisa repetir a dose dessa vacina. E as contraindicações, pessoas que têm alergia à proteína do ovo não podem tomar a vacina. Crianças menores de 6 meses e gestantes não podem receber a vacina. Pessoas com doenças autoimune ou pessoas que vivem com HIV, elas precisam também ser avaliadas por um médico para verificar se pode ou não estar recebendo essa vacina. Muito bem. Eu zinei satisfação muito grande em recebê-la aqui. E a Secretaria Municipal de Saúde conta com o espaço aqui para divulgar toda e qualquer ação. O mesmo eu digo a você, Jefferson, e se tiver alguma orientação mais além das que já foram passadas aqui com relação ao cuidado da população, para evitar o período que já passamos lá atrás com essa manifestação muito grande do mosquito da dengue, chikungunya, etc., você fique à vontade. A gente quer agradecer o espaço, primeiramente, e também pedir à população que evite deixar água limpa, evite deixar algum depósito com água parada e limpa, porque são nesses depósitos... O mosquito é metido à besta, né? Ele gosta de água limpa. A preferência do Aedes é normalmente pela água limpa e parada. Então é importante que a população nos ajude. A gente está vivendo um período de verão, muito calor, então quanto maior o calor, maior a temperatura, mais rápido é o desenvolvimento do inseto. Então é muito importante que a gente fique muito atento. A gente agora, nesse período agora, dia 17, 18 e 19, a gente está realizando um trabalho de bloqueio ali na região da Orla, que a gente sabe que vamos receber bastante turista, até por conta dessa festa que nós vamos ter aqui nesses dias. Então a gente está fazendo um trabalho de intensificação nessa região, nós estamos com equipes de fumacê costal trabalhando nessa área, nós vamos trabalhar em 43 quarteirões e vamos atingir, o nosso objetivo principal é atingir os hotéis e pousadas, porque é lá que vamos estar recebendo os nossos turistas. Então é importante que a gente tome esse cuidado para evitar que caso algum turista chegue aqui doente, ele não venha ter um mosquito ali circulando para se contaminar e transmitir a doença para as pessoas. Da mesma forma que a gente também não quer que o turista venha para cá e adoeça aqui, né? Que ele possa sair daqui de Iracaju e levar uma boa recordação para a sua casa. Ok, um abraço também, viu? Gerson Santana. Muito bem, meus amigos, dessa forma nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. O TV Atalá Entrevista agradecendo a audiência e lembrando que todo cuidado é pouco, a gente não deve facilitar com a saúde, que é a nossa maior riqueza, ok? Muito obrigado a todos, estaremos de volta com fé em Deus amanhã e amanhã, na sexta-feira, nós iremos falar e abordar muito a festa que vai acontecer, o nosso grande festa de verão, sexta, sábado e domingo. Nós estaremos conversando aqui com os telespectadores da TV Atalá, a verdadeira TV dos Sergipanos. Fiquem agora com o telejornal Fala Brasil. Na nossa parte, muito obrigado e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho